Você já pensou em fazer uma graduação na área da tecnologia sem ter que pagar nada e sem ter que sair da sua casa? E ainda com a qualidade de um instituto oferecido pelo Estado de São Paulo? As FATECs, as Faculdades de Tecnologia oferecidas aí e bancadas pelo Governo de São Paulo, estão com as inscrições abertas agora para o vestibular de 2022 para diversos cursos de graduação na área de tecnologia, tanto presencial como à distância. Então se você tem interesse, já corre para assistir esse vídeo que as inscrições estão abertas agora e já já vão fechar. Bora lá para você não perder essa oportunidade. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre cursos online de graça com certificado. Meus amigos, temos falado cada vez mais de oportunidades com editais abertos agora, em especial agora no final do ano que tem muita, muita, muita novidade abrindo aí e muita chance para você conseguir se profissionalizar, conseguir se recolocar no mercado de trabalho e aprender muita coisa nova. Então se você não quiser perder oportunidades que estão com as inscrições abertas assim como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser avisado só uma vez que sair um vídeo novo e tem vídeo novo saindo todos os dias da semana. Estamos aí no ritmo frenético para vocês não perderem nenhuma chance. Então vamos lá. Gente, muito maneiro, eu fiquei muito, mas muito animada para gravar esse vídeo. Inclusive, hoje, dia que está saindo o vídeo, é o próprio dia que eu gravei o vídeo de manhã para vocês não perderem essa chance. Não queria que deixasse passar muito o prazo aí de inscrição para vocês conseguirem fazer tudo com calma, juntar os documentos com calma e ter realmente uma chance nesse processo seletivo. É um processo seletivo para cursos de graduação, então ó, faculdade, e você só vai pagar, a única coisa que você vai pagar é a taxa de inscrição. De resto, durante aí os anos do curso, você não paga nada porque são oferecidos pela FATEC, que são faculdades estaduais. Então, assim, ensino de qualidade e vai ser gratuito aí ao longo da sua graduação. As graduações presenciais têm diferentes horários. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar para vocês direitinho o edital e o site. Quanto à distância, eles oferecem aí EAD e avisam no edital que talvez você precise se deslocar para lá para fazer duas avaliações. Porém, não vou falar que é garantido, mas uma inscrita já comentou aqui que estava fazendo uma graduação exatamente nesse estilo, através de um dos sites que eu tinha indicado aqui, e quando acontecia esse tipo de coisa, ela só faltava e fazia a segunda chamada, que era online. Não sei se nesse caso acontece dessa mesma forma, mas pode ser uma possibilidade aí para quem tiver interesse não morar no estado de São Paulo. Então, pesquisem bem, vejam se vale a pena para vocês. Cabe a cada um observar aí a sua realidade, ver o que se enquadra melhor, além do nome aí da FATEC, que tem um peso enorme para o seu currículo, tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o site, vou mostrar as vagas. Já adianto também que não tem nenhuma prova. O processo seletivo vai ser por análise de histórico aí do seu ensino médio, beleza? Então, você precisa já ter concluído o ensino médio até a hora da matrícula, e é basicamente isso. Não vai ter prova por conta aí desse momento de pandemia que estamos vivendo. Eles resolveram dar uma aliviada e, gente, a chance é agora, hein? As inscrições ficam abertas até o dia 1º de dezembro. Corre, o link vai estar na descrição. Vou mostrar para vocês o site e depois a gente volta de novo. Galerinha, como falei para vocês, está aberto o vestibular no primeiro semestre de 2022 da FATEC, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Muito maneiro. E o mais maneiro ainda é que o processo seletivo é feito pelo histórico escolar. Ou seja, você vai fazer uma seleção aí para a graduação com base nas suas notas do ensino médio. É um processo seletivo que não depende de Enem, muito legal. São cursos gratuitos de ensino superior, de muita qualidade. Tem tanto presencial como à distância. Ó que maneiro. Então, se você for do Estado de São Paulo, tem um monte de possibilidades presenciais. E se você, assim como eu, não for de São Paulo, tem um monte de possibilidades à distância também. As inscrições ficam abertas até o dia 1º de dezembro de 2021. E, gente, eu achei super legal. Super legal mesmo. Tem um monte de coisa aqui para mostrar para vocês. E vamos aqui ver as unidades e os cursos. Tem todas as unidades aqui. Os cursos presenciais são todos esses aqui. Ó, um monte de coisa. Se você for de São Paulo, se joga. E em EAD temos curso de Gestão Empresarial. Olha que maneira essa graduação aqui. Em Gestão Empresarial. Tem aqui mais informações do que o aluno estuda, do que o profissional faz, onde trabalhar. Outras coisas que você possa ter interesse, se você se interessou por esse curso. Muita coisa bacana, galera. Muita coisa bacana mesmo. Tem aqui as cidades de São Paulo que tem esses cursos. E, em específico, para esse daqui de Gestão Empresarial, se você for do Brasil inteiro, você pode fazer, né, gente? Porque é EAD, é a distância. Eu cliquei aqui na parte de dúvidas, frequente para vocês terem mais um pouquinho de informações aqui sobre isso. Adianta aqui, ó, não tem provas presenciais para a seleção. Por quê? Por conta do Covid. Então, por enquanto, a análise de histórico escolar. Olha que maneiro. Imagine entrar na faculdade sem ter que fazer prova. Só olhando as notas das suas disciplinas de português e matemática do segundo ano ou do primeiro ano do ensino médio. Muito maneiro, né, galera? Para você tentar o processo seletivo, você precisa já ter concluído o ensino médio regular, ter a conclusão mesmo, ou ter concluído através do INSEJA, ou ter feito o ENEM para comprovar também. Muito legal. Os cursos têm a idade mínima de 18 anos na data da matrícula. E, gente, as datas e etapas do processo seletivo estão todas descritas aqui. Cada detalhe que você precisar saber está descrito aqui certinho. Então, muito bacana. Para fazer a inscrição é super simples. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois também. Mas você precisa preencher aqui a ficha de inscrição. E é basicamente isso. Você vai fazer o upload dos seus documentos, vai lançar as suas notas. Eles explicam tudo aqui, gente. Tudo mesmo. Então, tem todas as informações aqui certinho. Tem que pagar uma taxa de inscrição. Você pode pedir isenção se você quiser. A taxa é no valor de R$39,00. E se você quiser pedir a isenção, você pode também. Tem mais informações ali no edital. Mas, de qualquer forma, é o único momento que você vai pagar alguma coisa ao longo da graduação inteira. Já que é público, né, galera? Então, o único momento que você vai pagar é para poder fazer a sua inscrição mesmo. Aqui tem mais informações. Como é feita a classificação. O que você precisar saber certinho, ó. Da matrícula. A matrícula também será de forma remota. Então, também não precisa ir lá para fazer a matrícula. Eu achei super legal, galera. Super legal mesmo. Então, vem aqui, se você está afim. Está com dúvida, clica aqui na parte de dúvidas frequentes. Põe esquiza aqui, porque provavelmente a sua resposta vai estar aqui. Tem um calendário certinho aqui com todas as etapas do processo seletivo. Tudinho mesmo. E se você quiser fazer a sua inscrição, é só clicar nesse botão aqui fazer a inscrição agora. Tem até um videozinho aqui em que eles ensinam a realizar passo a passo da inscrição. Pode ser uma boa para quem estiver tendo dificuldade com upload de documentos, com como colocar as notas. Então, assiste esse videozinho deles aqui, que é uma boa também. Mas, de qualquer forma, clicar aqui em fazer a inscrição agora. Se você for de São Paulo, pode escolher qualquer um dos cursos que sejam presenciais. Se você não for, tem o curso maravilhoso de gestão empresarial que é oferecido de forma à distância. É a dele. Então, clicou, já começa a preencher, vai salvando e vai para a próxima etapa. E você, depois de ter pago ali a taxinha de inscrição e completado tudo certinho, já vai estar concorrendo. E, gente, muito legal, né? Esse aqui eu achei sensacional. Eu achei maneiríssimo mesmo. Acho que é uma oportunidade de ouro que vocês não podem perder. Uma chance de fazer graduação, graduar aí, o ensino superior tecnológico que conta como uma graduação normal, exatamente igual a um curso de bacharelado ou um curso de licenciatura. E é uma chance mesmo, galera. Uma chance para não deixar passar. Já vai se inscrever para você garantir. O link de tudo vai estar na descrição do vídeo. Então foi isso, meus amigos. Espero muito, muito, muito do fundo do coração que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, que possa ser útil para você. Se você tem interesse, se joga, já vai lá, se inscreve. Estou torcendo para você uma oportunidade muito legal, principalmente por não ter processo seletivo aí. Não precisa de Enem para poder entrar, você só precisa ir de uma análise do seu histórico do ensino médio, das suas notas do ensino médio e é só isso. Então, assim, é bem legal mesmo, bem abrangente. São cursos cujo setor está em super alta, a parte de tecnologia tem crescido cada vez mais. É uma das áreas com uma maior quantidade de vagas excedentes, vagas que sobram porque faltam profissionais capacitados. Então, aproveita, agarra essa oportunidade. E se você conhece alguém que se interessa aí por tecnologia também e tem vontade de fazer uma graduação, já manda esse vídeo para a pessoa que além de ajudar a pessoa, você ajuda o canal a crescer. Estamos aí quase em 100 mil inscritos, gente. Vai ser uma festa gigantesca quando eu conseguir completar os 100 mil inscritos, 100 mil amigos que não perdem oportunidade para poder conseguir aprimorar o tanto de conhecimento que tem com cursos que só tem a agregar na sua vida e todos sem ter que pagar nada e ainda com certificação no final. Foi isso, meus amigos. Eu espero vocês amanhã com mais um vídeo fresquinho, cheio de novidades e oportunidades para vocês. Até a próxima.